Música Será que às vezes ainda será A velha história de amor que sempre há cada vez Meu bem, o tanto quanto o mundo está hoje em dia Eu tinha um grito que era bem Mas eu sei que porquê que a gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser só de você É claro que minha sorte também ajudou O que eu nasci pra ser só de você O que eu nasci pra ser só de você É claro que eu nasci pra ser só de você O que eu nasci pra ser só de você Teus e-mails Pra vocês É um prazer Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau